Eu já te ensinei a usar a coroa da Update Girl e também andar livremente pelo desfile de pets, mas infelizmente esses bugs já foram corrigidos. Mas eu descobri uma nova forma de você ficar assim dançando no meio dos pets, poder tirar foto com o seu grande amigo e até poder tirar foto da galera toda que estiver jogando. E imagine estar ali no meio dos bichinhos, poder acessar a sua mochila e registrar momentos especiais para apostar na Suiune. Ela vai bombar de likes, seus amigos não vão nem acreditar. Você quer saber como? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Para fazer esse bug você precisa da poção, mas não se preocupe porque se você for lá no Updipark, vai encontrar um caldeirão e pode encher a sua mochila. Agora entre no robozão e corre lá para o minigame Pet Parade. Preste bastante atenção. Primeiro, pegue na mochila a sua poção. Agora você vai precisar clicar ali no ícone de início e logo em seguida para tomar a sua poção. Se aparecer assim é porque deu certo. Agora clica no botão começar. Faça uma horinha aí com seus amigos até iniciar o minigame desfile de pets. Neste momento você precisa aguardar o fim do efeito da poção para seguir para o próximo passo. Assim que o efeito terminar vai aparecer o ícone do celular disponível. Clique para abrir a câmera, tirar uma foto e poste na Uni. Não se preocupe se não está boa, depois você apaga. Agora é só terminar o fim da rodada porque é na segunda que fica tudo mais divertido. Para você ter registros usando a coroa da Update Girl é super importante que você acerte essa contagem. Se não acertar é só repetir esse passo a passo. Agora se você conseguiu acertar a contagem preste bastante atenção. Neste momento você já está usando a coroa da Update Girl e livre para andar no meio dos bichinhos. Se abrir o seu celular, libera tanto a mochila quanto gestos e danças para você fazer registros inesquecíveis.